Vamos ao giro da economia, é isso, Zú? Perfeitamente, vamos ao giro da economia. Exatamente. Pode tacar a vinheta aí, vinheta da economia. Vai lá. Giro da economia! Com Samidana e sua foca. E aí, professor? Fala, Tietchan. A foca, ficam perguntando. Nós vamos fazer o concurso agora. A foca mais tem. Quem parece a foca? A alternativa número um. Não, não, sem alternativa. Nossa senhora, eu nem posso falar. Ó, é o seguinte, vamos seguir aqui com o nosso querido Zuzu. Elegante. E o Samidana, o nosso professor. Qual é o papo hoje? Não, tem alguns, economia tem algumas coisas. A foca já tá aqui. Essa foca vai voltar ali pros tubos e conexões. Seguinte, petróleo tá dando problema. E aconteceu? Teve a pandemia, o petróleo tinha subido muito. Tava pressionando o preço de combustível no mundo inteiro. Foi agravado pela guerra na Rússia. Rússia, que é uma grande produtora e exportadora de petróleo. Aí, os Estados Unidos entrou no jogo. Falou assim, ó, não dá. Eu vou baixar o preço. E abaixou o preço disponibilizando seus estoques. Então, o preço estava caindo até então. Se a gente olhar aqui o petróleo, que é referência pra Petrobras, que é o tipo Brent. Se a gente pegar, por exemplo, no ano, no acumulado do ano, a gente vê aí o seguinte movimento. Ele saiu de 80 dólares, começou o ano. Chegou a 130 dólares, praticamente, lá em março. E aí foi caindo, 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 até 90 dólares há dias, poucos dias atrás. O que aconteceu? Ontem começou a subir de novo. Por quê? Porque a OPEP, que é a organização lá dos produtores de petróleo... Os árabes. Os árabes falaram, opa. Eles falaram assim, vão diminuir a produção, a oferta, em 2 milhões de barris por dia. Aí o preço começou a subir. Se a gente pegar ontem, estava 90 dólares há uma semana. Ontem passou pra 92, e agora já tá 94. E começou a ter temor que o preço disso. E os Estados Unidos tá acusando a OPEP de ajudar os russos. Por quê? Porque uma forma de deixar o petróleo caro, você beneficia a Rússia, que tem muito petróleo. Claro, sim. Então, tem uma ameaça política. Isso é o primeiro assunto. Tá bom. O segundo assunto é uma dica pras pessoas aqui. É, vem tacar um terrorzinho. Mas Samy, eu sei que vocês já falaram aqui, mas você é no G20. Porra, a gasolina já tá 3 e... O bloco das maiores economias do mundo. O que que é? G20. Inflação no Brasil tem destaque positivo entre as maiores economias. Obviamente que a gente passou Rússia e Argentina, que vive um drama, amigo. Mas saiu agora esse resultado do G20, você chegou a acompanhar? Não, na verdade o que a gente olha... Tem duas formas de olhar a inflação. Uma é você olhar o passado. A outra é olhar daqui pra frente. Prefiro essa. Não, se a gente olhar o passado desse ano, ou dos últimos 12 meses, o Brasil, das grandes economias, quando não é a menor, tá entre as menores. Tá bom. Se a gente pegar o período inteiro, desde o início da pandemia, aí isso não é verdade. A nossa inflação média foi ruim. Mas o que é a boa história, que a gente tá acomodando a inflação. Então, quando a gente olha daqui pra frente, a gente tá acomodado. É claro que no médio e no longo prazos, a gente não vai ter uma inflação tão baixa como a inflação americana. Que nesse momento tá bem mais alta que a dos Estados Unidos. Que a brasileira. É, mas eles vão ter que gemer lá. Vão. Não acha que eles vão... E vão ter que... E vão gemer. Vão gemer. A Europa também vai... Alô, Europa. Vocês vão gemer. Não, não. Vocês vão gemer. Vai pedir arrego. A gente tá com a inflação um processo muito mais controlado. Segundo o Dostark de hoje... Paulo Guedes, pô. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes. Isso não pode falar. Tem que dar estrela. O Banco Central cuida da inflação. O Banco Central independente, graças ao Bolsonaro e Paulo Guedes. Mas o cara viu antes. Pô, ele teve aqui. Sim. Ele ganhou de novo o prêmio de melhor presidente de Banco Central do mundo. Roberto Campos. Só isso. O Neto. O Neto, o Campos. E aí tem uma outra notícia que não tem nada a ver, mas é o momento. De gracia aqui, mas é real. Um homem, viu, Delari? Era chamado de Patati Patatá pelo superior. Por Tico e Teco. E por B1 e B2. Na firma? Na firma. E aí ele ganhou uma indenização de 5 mil. Não gostou e tá pedindo 10 mil. 5 mil reais? Por assédio moral. Por ter chamado de Patati? Não, por ter sido chamado pelo chefe por apelido, segundo ele, vexatório. De Patati Patatá. É chicarinhoso. E a outra coisa, que isso todo mundo fala... Ô Patati Patatá. Fala Patati. Quem é o cara? Vamos entrevistar ele. Quem é o Patatá tem o Patatá? Olha o Patatá ali, ó. Aqui nós temos o Patatá. E tem muito pra falar pra você. Aqui tem o seu boneco. Eu vou falar pra você uma coisa. Nessa empresa aqui, o que tem de Patati? A gente sabe se é Patati ou Patatá. É o fato. Vou ser honesto com vocês. Não sei se vocês vão concordar comigo. É com Patatá. É com Patatí. De cada 10, na firma. Na firma. De cada 10, 7 são Patatí e Patatá. Mas não dá pra saber qual. E 3 são Patatá. E o Tavulso, que não faz o par. Isso. Mas olha o que aconteceu. A gente fala disso. O Paulo Guedes fala disso. E às vezes o Bolsonaro não entende, mas aí o Paulo Guedes explica pra ele. Que é o seguinte. Bancos no Brasil ganham muito dinheiro porque é muito concentrado o mercado. 81% do mercado de crédito, que é o que dá mais dinheiro pro banco, tá concentrado em 5 bancos. Em 5 bancos. Isso melhorou. Se a gente pegar o ano de 2016, por exemplo, 85%. Mas ainda é um índice de concentração muito alto. Lucro dos bancos. 132 bilhões lucro líquido dos bancos em 2021. Porque os dados saíram agora. Não, banco sempre ganha dinheiro. Então, mas a gente não sabe. Eu queria que você explicasse, mas você também não vai explicar. Porque é uma pergunta muito profunda. Sim, talvez eu não saiba. É uma pergunta muito profunda e muito complicada. Por exemplo, que nem o Brasil. O Brasil fala que tem 4, 5 bancos. Itaú, Bradesco, os bancão. Os bancão. Sim. Santander, Banco do Brasil. Isso, os bancão. G5. Aí o que acontece? Aparecem bancos pequenos. Já tivemos aqui o Bank Boston. Sim. Já tivemos o Citibank. O Citibank. Tivemos o Citibank aqui. O Citibank. Mas esses bancos vão embora. A pergunta que eu faço a você é o seguinte. Por que que esses bancos, pela capacidade dos grandes bancos, porque eles são muito bons, ou algum mistério aí, na mesa de negócio, e esse mistério, não se... Não sei. Posso aproveitar a sua provocação? São perguntas. E colocar nele? São perguntas que nós fazemos pensando no banheiro, dando uma gola. Isso é interessante, Emílio. Por que os bancos, os nossos bancos, são muito capazes e não deixam a concorrência pegar? Porque não vê o banco da base. Porque a diferença é enorme, né? Nos Estados Unidos tem... E você não é capaz de responder isso. Não, 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 eu não quero responder, eu quero perguntar junto. Você tem que perguntar para o Paulo Guedes. Eu estou querendo entrar junto na pergunta. Tem que ser cara grande. O Paulo Guedes fundou o Garantia. Que existe uma correlação entre os investidores da Bolsa de Valores e o fato de você ter muita gente com o dinheiro aplicado em banco aqui no Brasil, porque eu acho que tem uma correlação também. São dois movimentos. Porque nos Estados Unidos. E lá na Suíça, hein? E lá na Suíça. E o crédito. E o crédito. Está vai e não vai. Está patinando. Vai quebrar ou não? Ele comprou várias empresas ruins que deram prejuízo, trocou time, teve aquele... Teve rolo, né? Teve rolo. E é muita especulação, mas não dá para saber. Mas por enquanto, o que se sabe é que tem muita especulação e o que era o medo dos investidores é, ah, vai ser um Lehman Brothers de novo, que foi o que eclodiu a crise de 2008. Não acho, e muitos economistas não acham que seria do mesmo tamanho, porque aquele problema não foi só do Lehman Brothers. Foi uma série de bancos que quebraram e o crédito suíço não tem o mesmo papel. Então, se quebrar, vai, claro, ter um estrago, mas vai ser muito menor do que o estrago que deu em 2008. Eu não acho que a gente tenha um potencial estrago mundial. Então, respondendo a bancos, aqui a gente está falando de crédito, tá? Sobre investimento, uma coisa que o Brasil tem feito e, que nem eu falei, o número é ruim, é ruim, mas a gente melhorou muito de 5, 10 anos para cá. São as fintechs. As fintechs, elas têm mais de 400 no Brasil. Fintech é banco digital. Banco digital, que é mais eficiente. Agora, o setor bancário, como vários outros, sempre teve muito lobby. O que que é lobby? Barreiras de entrada. Você não chega assim, eu vou abrir um banco. Sou o Emílio, vou com o Surita Bank. Não dá. Não, não, mas veio o banco bom, pô. Eu sei. Chase Manhattan. Chase Manhattan. Chase Manhattan. Aqui tivemos uma agência de Chase Manhattan. A gente teve o BBVA. BBVA, porra. Não, bancos bons. Bancos bons. Só que aí você tem... Não, não, vão embora. Então, você tem um problema, tanto de legislação, que é difícil de vir. Uma vez que veio, você tem que entender como trabalhar aqui. A inadimplência é alta, os modelos de crédito, talvez naquela época os americanos não trabalhassem bem aqui. Você tinha uma hiperinflação, então você tinha que ter instrumentos disso. Você acha que eles não se adaptaram ou os bancos que estão aqui mandaram eles vindo? Não, eu acho que as duas coisas. Os caras... É a mesma coisa. A Amazon. Amazon. Vamos pegar outro setor. A Amazon. Perfeito. A Amazon, nos Estados Unidos, dá show. E aqui? Aqui ela tem suas dificuldades. É igual a Nintendo, né, Samy, por exemplo. A Nintendo veio pra cá. A Nintendo, no mundo inteiro. Agora tá voltando. Agora vai voltar. Beijo pra Nintendo. Mas, assim, o Brasil tem suas peculiaridades. Tem jabá, tem jabá, tem jabá, tem jabá. Vou falar uma coisa pra você, meu professor. Você sabe que às vezes eu vou pros Estados Unidos. Não é sempre. Passar as férias. Às vezes eu vou pra lá e vou pra Michigan. Vou pra... Michigan. Sim. Buffett. Buffett em Michigan. Certo. Buffett... Buffett é uma pessoa fantástica. Vai no McDonald's. Buffett. Pessoa fantástica. Às vezes... Já sentei no colo dele. Ele fala, ó, tá velhinho e tal. Agora ele tá meio... Tá meio atrapalhado ali. Mas ele falou o seguinte. Ele falou... Emílio. O oráculo de Omar. É melhor. Ele fala muito devagar. É meio sóbrio. É meio sóbrio. Muito importante. Ele fala, Emílio, é o seguinte. Se você não arrumar um jeito na sua vida de que, quando você estiver dormindo, você esteja ganhando dinheiro, esqueça. Porque se não, você vai trabalhar até morrer e não vai ter um dinheiro. Então é o seguinte. O segredo é quando você dorme, o dinheiro tá virando pra você. Você não trabalha pro dinheiro, o dinheiro não trabalha pra você. Porque quando você estiver acordado, você for buscar o dinheiro, você vai trabalhar a vida. Não sei se ele tem razão. Não tem, mas a grande... Você acha que eu devo ouvir o Buffett ou o Samy? Quem tem razão? Quem teria razão nesse assunto? Ele falou, ó, se você... Ou Dana. Se quando você dormir... É o mesmo nível quase. Eu vou no Dana. Se quando você dormir... Até eu não acredito em mim quando... Não tiver dinheiro, se você só ganhar dinheiro enquanto você tá trabalhando, você vai trabalhar a vida inteira e não vai ter dinheiro. Procede essa informação? Samy tem outra frase. Essa é a verdade. É uma verdade, só que a questão que a gente tem é como as pessoas fazem pra acumular capital. Então tem duas formas. Você trabalha e gasta menos e sobra um pouco e vai acumulando. E a outra forma é você pegar algum dinheiro que você tem, colocar em risco e empreender. O que se faz de política pública e precisa ser interessante é justamente você dar acesso para as pessoas que não nasceram ricas conseguirem empreender e virarem capitalistas. Ô, Samy, eu tive que abrir seu coração, você que é um cara bilionário, você já me disse... Isso é verdade. O mercado... A frase do Samy é... Isso é verdade. É um bilionário... Bilionário. Samy me falou uma coisa, que o mercado financeiro é uma marca, é uma máquina de transferir o dinheiro dos impacientes para os pacientes. Isso também é dos... Quem tem... Isso também acontece muito no hospital. Isso não é isso? Não, isso acontece... É uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Isso acontece muito também no hospital. Também. Transferir dinheiro dos pacientes para o médico. Mas o mercado financeiro não gera riqueza, ele só extrai a riqueza e passa... Pra quem tem pressa. O Bruno B3 aí tá terrível. O que gera riqueza é uma empresa. Eu sei, mas... É você fazer coisas, assim. O mercado financeiro, ele... Mas você tá pondo dinheiro, supostamente, numa empresa. Ele gera liquidez, né? Vai ser muita briguinha. O mercado financeiro dá instrumentos... Muito chato esse assunto. Tá bom, pai. Chega. Zé Bilhona. Zé Bilhona. Dá bilhão. Zé Bilhona. Esse papinho de Faria Lima não leva lugar nenhum.